E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo pra você e começando mais aqui um Puxa Conversa Música. É onde eu pego aqui alguns cartõezinhos aqui, ó, no Puxa Conversa Música, certo? Puxo um aleatoriamente e falo sobre o tema aqui no qual está descrito aqui. Já tem vários aí vídeos e tem muito vídeo ainda pela frente, então tenho certeza que você vai curtir muito. Tem muita coisa aqui ainda, certo? Vamos embaralhar, vamos sem muita enrolação. Vamos começar já esse Puxa Conversa Música, lembrando aí do objetivo do canal Ederson Leão, chegar em 10 mil inscritos neste ano de 2022 e eu conto com a sua colaboração, tá bom? Eu conto com vocês aí. Vamos lá aqui, embaralhar certinho, bonitinho, ok? E vamos tirar uma cartinha totalmente aleatória e vamos ler. E eu quero saber a sua opinião sobre o que está escrito aqui também. Vamos lá. Então, existe alguma música de que gosta, mas não conta pra ninguém porque acha que iriam rir de você? Qual? Olha aqui, ó. Existe alguma música que você gosta, só que você não conta pra ninguém? Qual? Porque as pessoas vão rir de você. Tá. Existem aí algumas músicas, mas eu vou especificamente falar de uma banda que eu gosto bastante. Inclusive tem a música também que as pessoas, nossa, olham aquilo lá e falam É sério que você gosta disso também? Até porque eu gosto de heavy metal, eu gosto de que ele tá mais pesado, aquela coisa toda. Só que eu gosto de Vanilla Ninja. Sim! Eu acho legal aquelas meninas cantando, se bem que não são elas, entre aspas, né? Tem algumas coisas ali que o pessoal fala que é o produtor que tá tocando ali. Ao vivo tem até uma banda que canta junto com eles ali. Mas, enfim. E tem uma música chamada Liar, que eu gosto bastante. É, cara, é bem pop rock, é bem aquela... Pra quem comprava a Road Crew lá nos anos 2005, mais ou menos, sabe que tem Vanilla Ninja estampado em tudo que é capa, em tudo que é lugar. Na capa não, né? Mas dentro, e até mesmo por trás, né? Atrás ali da revista, por fora, tinha as meninas lá do Vanilla Ninja, as quatro meninas do Vanilla Ninja, uma mais linda que a outra, certo? Mas eu gosto. Tem outra música que eu gosto também, mas às vezes eu tenho vergonha. Tenho. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não... Não, tá errado. Tô cantando errado. Não tem que cantar certo. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Isso aí, pessoal. E você, tem alguma música que você fala assim, você... Nossa, eu gosto, eu ouço isso aqui escondido, porque as pessoas não podem descobrir o que eu estou ouvindo. Deixa aqui pra mim nos comentários, beleza? Mais um Puxa Conversa Música aí para vocês. Finalizando, inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Valeu.